Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos assiste aqui no canal Imparável. Hoje temos uma entrevista especial com Flávio Nunes, o professor Flávio Nunes, Auditor Fiscal do Trabalho há 16 anos e mais novo mestre do GRAM em Segurança e Saúde do Trabalho. Nascido em Belo Campo, interior da Bahia, formado em Engenharia Civil e Engenharia de Segurança do Trabalho, eu já começo dando a você um incentivo, antes mesmo de terminar a apresentação deste Imparável. Aos 50 anos ele está finalizando sua terceira graduação, sendo ela em Direito. Mas não se deixe enganar, o professor Flávio teve de persistir muito para chegar onde está, ele já foi feirante, office boy, ainda na adolescência para pagar sua escola de ensino médio e desde cedo sempre soube que nada em sua vida seria de mão beijada. O novo professor do GRAM tem uma trajetória de vida muito inspiradora. Embora sua jornada tenha sido em grande parte de privações, ele sempre soube aproveitar das dificuldades e torná-las em oportunidades para ir mais longe. A maior prova disso foi quando, já com uma carreira consolidada como engenheiro, passou por um momento delicado e escasso na sua atuação ali na iniciativa privada e decidiu ouvir o conselho da esposa, já servidora pública naquela época, e decidiu estudar para auditor fiscal do trabalho, concurso inclusive que depois de 10 anos foi finalmente autorizado e que vai sair, serão 900 vagas para uma das carreiras mais cobiçadas aí do Brasil. Então vamos agora contar essa história aqui para você, com mais detalhes, com muitos conselhos, com muitas dicas para você que sonha em ser servidor público de alto nível, com o nosso professor aqui, Flávio Nunes. Professor, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Gabriel, é um prazer enorme estar com você aqui no canal Imparável, estar com você fazendo parte da equipe do GRAM. Para mim é uma honra enorme ser convidado para compartilhar com você, com os nossos, enfim, com os nossos ouvintes, telespectadores do canal, um pouco da nossa história, compartilhar um pouco da nossa jornada, desde a nossa infância, uma infância relativamente simples, mas com muita, digamos, com muita diversão, um menino feliz ali no interior da Bahia, apesar das restrições de acesso às coisas, um moleque muito feliz. E eu louvo muito a Deus por toda essa jornada, viu, Gabriel? É um prazer estar aqui e estamos à sua disposição, à disposição dos nossos telespectadores aí do canal. Bom, antes de começarmos aqui, quero pedir a você que assine nosso canal, ative as notificações, clique aí no sininho para você receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui toda quinta-feira, às 19h, uma nova entrevista imparável para você. Há mais de quatro anos, toda quinta-feira, sem falhar uma única semana. Professor Flávio, então conte para a gente um pouco dessa infância, muito alegre, como você mencionou, muito divertida, mas também com muita restrição. Como é que era a sua vida naquela época? Gabriel, eu sou uma pessoa que vem de uma família simples, economicamente com muitas limitações. mas eu sempre tive uma família muito acolhedora. Os meus pais, apesar da simplicidade deles, o meu pai, inclusive, faleceu há dois anos, está fazendo agora em junho dois anos que o meu pai faleceu, e sinto muita saudade dele e dos seus ensinamentos. Então, apesar dessa simplicidade deles, em termos de conhecimento, de acesso à cultura, conhecimento, eles sempre me incentivaram muito a estudar. Eles gostavam que eu trabalhasse, porque sempre gostei de trabalhar. Sempre vi os meus pais trabalhando. Meu pai era dono de um pequeno comércio lá nessa cidade, em Belo Campo, no interior da Bahia, onde ele vendia ali, ele tinha um pequeno bar, esses bares de interior, onde ele vende ali um cigarro solto, uma cachaça, uma linguiça frita, um cafezinho, um pedaço de bolo. E eu via neles ali muito esforço e dedicação. E ele sempre me incentivou a estudar, mas nunca me impediu de trabalhar. Então, desde menino, eu me lembro que um dos presentes que o meu pai me deu foi uma caixa de engraxate. E eu fui com ele comprar a tinta marrom, a tinta preta, a escova para limpar o sapato, a pasta de marrom, preto. Então, eu dei início à minha jornada, sim, vendo nos meus pais bons exemplos e segui esse exemplo de pessoas que trabalhavam muito, mas eles sempre me incentivaram a estudar. Então, eu sempre estudei. Estudei muito, estudei em escola pública, praticamente a vida inteira, até que aos 13, 14 anos, eu, inclusive, tive uma oportunidade na época para ser estagiário do Banco do Brasil, e os meus pais disseram, não, meu filho, você vai para a Vitória da Conquista, que é uma cidade maior, ali, mais próxima e maior, você vai estudar, porque, senão, a gente não sabe o que vai acontecer como estagiário do Banco do Brasil, você talvez não tenha tantas oportunidades. Então, eu fui para essa cidade, Vitória da Conquista, e ali eu comecei a trabalhar numa loja, numa loja relativamente grande para a cidade, como office boy. E, já ganhando ali um salário, isso eu já tinha 14 anos, já ganhando ali um salário, eu já conseguia pagar uma escola de... Aí eu fui fazer o segundo grau, o antigo segundo grau, hoje, ensino médio, eu fui estudar ali, e aí eu já conseguia, com o salário mínimo que eu ganhava do trabalho, eu já conseguia pagar essa escola. Então, assim foi a minha infância e adolescência, até concluir o segundo grau, e, então, partir para fazer a faculdade. Havia poucas oportunidades naquela região nossa, naquela ocasião, naquela oportunidade, naquele tempo, melhor dizendo, que eu, então, fui fazer vestibular para uma universidade de Minas Gerais. Lá não tinha engenharia civil na época, só tinha nas universidades federais de Salvador, por exemplo. Mas eu não tinha condição de passar no vestibular, dadas as minhas... Não tinha com a nossa formação, condição de entrar numa universidade federal, que era basicamente em Salvador. Então, eu fui para Minas Gerais tentar fazer faculdade particular. Só que eu disse para o meu pai que a gente não tinha condição. Mas ele disse, olha, nós temos aqui um dinheiro, eu tenho aqui um dinheiro que dá para pagar seis meses de faculdade. E aí você tenta conseguir o crédito educativo. Naquela época tinha o crédito educativo. Eu estou falando de 1991. Só que eu fui, consegui entrar, mas o crédito educativo foi cortado pelo governo federal. Então, eu não tinha mais como continuar, porque o dinheiro acabou. Só que eu tive boas notas nesse primeiro semestre lá da universidade, e naquela ocasião, a gente conseguia fazer transferência de universidade particular para a universidade pública. Então, eu peguei esse histórico escolar e saí distribuindo em algumas universidades públicas para tentar continuar os meus estudos, a minha faculdade de engenharia. Até que eu consegui uma vaga na universidade do estado de Santa Catarina. Então, eu saí da Bahia, aos 18 anos, fui para Minas, e de Minas eu fui para Santa Catarina estudar em uma universidade pública. Mas tudo muito difícil, tudo muito limitado, porque não havia recurso. E lá em Santa Catarina, eu comecei a estudar em Joinville. e me faltava, digamos, recurso até mesmo para morar. Eu me lembro que fiquei seis meses sem saber o que era comer uma carne. Comprava uma latinha dessas de leite ninho e passava... Uma latinha daquela dava para passar três, quatro meses tomando leite, porque não tinha recurso. E aí comecei a fazer estágio e, no final de 1996, eu consegui concluir o curso. Com muita dificuldade, eu tive que me esforçar muito, Gabriel, porque era um conteúdo que... Eu não tinha uma boa base. Nas escolas que eu estudei, eu não tinha uma boa base. Então, eu tive que me esforçar mais do que os nossos colegas se esforçaram. Você foi um bom estudante no ensino médio? Eu não tive nem... Eu sempre tive boas notas em função da minha dedicação. Mas eu era uma pessoa que... Eu trabalhava o dia inteiro quando fiz o segundo grau, o ensino médio. Eu trabalhava o dia todo. Então, não tinha nem como estudar muito. E estudava numa escola muito... Embora particular, nessa época que eu já conseguia pagar, era um colégio muito simples. Era só para dizer que você não estava numa escola pública. Mas era um colégio muito simples e eu trabalhava o dia todo. Então, eu tirava uma nota razoável porque eu acabava estudando ali nos finais de semana. Agora, eu sempre fui muito esforçado. Outro dia, alguém me perguntou o Flávio, você sempre gostou de estudar? Eu refleti um pouco e disse assim, eu sempre tive necessidade de estudar. Eu sempre precisei estudar muito para superar as minhas fragilidades, as fragilidades da minha base, da minha formação básica. A minha formação básica foi muito ruim. Então, em função desta dificuldade na minha formação de base, eu precisava estudar muito. Então, não era nem uma questão de gostar de estudar. Era uma questão de necessidade de estudar. E assim eu fiz o curso de engenharia e mesmo com essa base ruim, o meu esforço, Gabriel, durante a universidade me levou a ser de 60 alunos que entraram no curso, nós nos formamos em nove e eu fui o primeiro colocado da turma. Então, eu nunca fui... Eu fui o primeiro colocado da turma de uma universidade pública em Santa Catarina, num curso de engenharia. Um moleque que não quis estudar a escola pública e teve uma base muito ruim. Mas o que me fez ser... Eu nunca desejei ser primeiro colocado, mas eu sempre me... Eu sabia que eu precisava daquela formação para, enfim, conquistar alguma coisa, algum conforto, algum nível de conforto que eu não tive. Então, eu precisei me dedicar demais durante o curso, durante a faculdade. Eu estudava mais do que os meus colegas. Eu nunca fui o aluno mais inteligente da sala. Mas talvez eu tenha sido sempre o mais esforçado, o mais dedicado. E esse esforço, essa dedicação, eu trago ao longo de toda a minha vida, Gabriel. sempre querendo ser o... Sempre querendo ser não o melhor, mas dando o melhor que eu posso oferecer para mim mesmo, né? Sim. E aí você terminou a faculdade, conseguiu se empregar imediatamente. Como é que foi a vida profissional depois dessa etapa concluída com tanta dificuldade, com tanto sacrifício? Olha, quando eu cheguei em Joinville, eu precisava arranjar de alguma forma algum dinheiro. E aí eu, então, já fui buscar estágio em escritórios de arquitetura, de engenharia, em construtoras. E logo eu consegui, porque os professores que davam aula para a gente na universidade, eles tinham construtora, eles tinham escritório, e eles viam o meu esforço. O garoto que estava morando só, longe da família, baiana, em Santa Catarina, em 1991. E eles percebiam a minha necessidade, inclusive. E aí eu sempre tive a oportunidade de estagiar em escritório de arquitetura e logo na sequência em construtora. E nessa construtora que eu estagiei, que é uma construtora, uma das principais construtoras lá de Joinville na época, antes de eu me formar em engenharia, eles já me pagavam como engenheiro. Então, eu comecei com eles, eu estava no segundo ano de engenharia. No quarto para o quinto ano, eu já ganhava como engenheiro, embora eu fosse estagiário. Porque eles vinham em mim, eu imagino, eles vinham em mim um estudante muito esforçado e dedicado. Então, eu terminei o curso já empregado nesta construtora. na sequência, na sequência, eu fui, eu me desliguei dessa construtora, encontrei uma oportunidade boa e fui para uma outra construtora em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, me tornando sócio dessa construtora e aí toquei lá em Jaraguá do Sul por mais, por quatro anos como engenheiro. E você já tinha uma carreira na iniciativa privada, já estava indo bem, já tinha saído daquela situação tão crítica, ganhava um salário acima da média, um salário bom. Por que os concursos? E como que isso apareceu na sua vida? Na verdade, eu preciso confessar para você, eu nunca sonhei, eu nunca desejei ser servidor público. Eu sempre quis empreender. Só que, em 2000, eu me casei e minha esposa já era servidora pública, ela era do exército e ela morava em São Paulo e eu morava em Santa Catarina. E eu, a minha família morava toda na Bahia. Então, eu era o único da família que morava tão distante. Nós tentamos levar, transferir a esposa para lá e nós não conseguimos. Então, uma alternativa foi eu abandonar, vender tudo que eu consegui lá em Santa Catarina e ir para São Paulo. Só que, quando minha esposa me fez essa proposta, eu achei extremamente, digamos, desafiadora, porque eu já tinha uma carreira, já estava iniciando a minha carreira bem lá como engenheiro. E eu ia, então, eu ia desempregado para São Paulo viver na dependência da minha mulher. Então, não foi fácil. Mas eu decidi ir. Decidi ir. Isso em 2001, casamos em 2000, em 2001, eu fui, então, para São Paulo desempregado. Mas fui já com oportunidade de trabalho. desempregado, mas já com um trabalho já em vista. Só que, como surgiu uma crise muito profunda no setor empresarial naquela época, especialmente no setor da construção, em função do apagão elétrico, as empresas cortaram todos os seus projetos. E aí, eu não fui contratado. Resultado, eu estava em São Paulo, morando com a minha esposa, mas desempregado e dependendo da minha esposa, servidora pública. Ela, então, virou para mim e disse, Flávio, por que você não estuda para concurso público? E aí, eu disse, não, eu não quero ser servidor público, não desejo ser servidor público, eu quero seguir na carreira privada e tal, mas as coisas estavam difíceis naquele momento. Até que aquilo ficou na minha cabeça e aí, ia surgir um concurso para o Banco Central. Ela me inscreveu no concurso para o Banco Central. Eu peguei uma postila daquelas, achando que eu ia me dar bem, peguei uma postilazinha daquelas lá, que vendia lá no centro de São Paulo, de matemática financeira. Eu engenharia, comecei a estudar, e matemática financeira tirava de letra. Aí, eu disse, pô, então, eu vou passar nesse negócio, isso já era um salário bom e tal. E eu tinha formação também em gestão empresarial, nesse meio tempo que tinha feito pós-graduação, então, eu achava que eu ia passar no concurso do Banco Central lendo ali matemática financeira que eu adquiri ali no centro de São Paulo. Resultado, fiz a prova e não deu em nada, como não era de se esperar, que não daria em nada mesmo. Mas eu comecei a tomar gosto pelo estudo. Aquilo é como se aquilo me desafiasse. Disse, ó, eu estou sendo desafiado a ser aprovado num concurso público. E aí, eu comecei, então, a estudar. E, lógico, eu comecei, então, a ter algum direcionamento das pessoas com as quais eu convivia. Olha, você não pode fazer tudo que é tipo de prova, você tem que focar. E aí, eu resolvi focar no concurso da Auditoria Fiscal. Na época, eu estava estudando para a Receita e queria ser, então, auditor da Receita Federal. E comecei a estudar, a fazer os cursinhos e tal, e percebi que, na verdade, os cursinhos, eles abrem uma porta que, se você não fizer, não entrar por essa porta, a sua trajetória vai ser muito mais difícil. Eu me lembro, por exemplo, quando eu estudava contabilidade e eu não queria fazer cursinho, eu resolvi as questões de contabilidade. Mas eu levava, às vezes, Gabriel, 12 minutos, 15 minutos para resolver uma questão de contabilidade. Até que, um dia, eu resolvi fazer um curso de contabilidade para concurso. As questões que eu levava 12 minutos, 15 minutos para resolver, o professor me ensinava em resolver em um minuto. Então, eu disse, não, então, realmente, não tem jeito, eu preciso fazer um cursinho. E aí, foi, então, eu fazendo os cursinhos todos, fiz o curso de contabilidade, fiz o curso de direito tributário, administrativo, enfim, esses cursos todos que o GRAM hoje oferece com professores de altíssima qualidade, especializados em concurso público. Eu fiz todos esses cursos. Ocorre que, eu comecei a estudar em 2002, mas aí eu consegui uma oportunidade de trabalho lá em São Paulo, então, eu trabalhava, eu era engenheiro de manutenção do Hospital do Exército, lá no bairro do Cambucia, em São Paulo, então, eu trabalhava lá e à noite eu estudava, frequentava os cursinhos e estudava, à noite, final de semana, eu estudava, eu tinha uma dedicação bastante significativa dos estudos, só que eu não passava no concurso, não passei, não passei no concurso 2003, não passei no concurso 2004 da Receita, não passei no concurso 2005 da Receita. Nesse período, você continuou trabalhando também? Continuei trabalhando. Achou outro emprego e conciliava as duas coisas? Sim, uma história interessante que quando, em 2004, eu perdi num concurso, a minha esposa sempre foi muito, uma mulher muito, muito inteligente e assim, ela sempre foi muito cuidadosa com o seu marido, com o seu esposo, ela sempre quis o melhor para mim. E ela disse, Flávio, se você achar que você consegue sair do seu trabalho e só estudar, eu estou disposta a convidar você a sair do seu trabalho e só estudar e eu mantenho a casa e você só estuda, não há nenhum problema. passar num concurso público não é projeto seu, é projeto nosso, é projeto da nossa família. Então, quando você não logra êxito num concurso, eu também não logrei êxito neste concurso, porque não é seu este projeto, é um projeto da nossa família. Mas eu disse a ela que achava melhor eu continuar trabalhando, achava que era melhor para a minha própria cabeça, enfim, eu acho que eu ia me sentir melhor. só que em 2006, em 2005, Gabriel, eu reprovei no concurso da Receita por uma única questão de informática. Fiquei muito abalado, né? Pensei, inclusive, confesso, e confesso aqui com toda a humildade do mundo, nunca pensei em desistir de nada na vida que eu comecei a fazer, mas eu senti até desejo de desistir de concurso. até que a minha esposa disse, não, você não vai desistir. Haverá um concurso de auditor fiscal do trabalho, o edital está próximo a ser publicado e eu gostaria que você fizesse. Faça, no mínimo, faça esse como o último concurso da sua vida se você pensa em, de repente, tocar a sua vida para o neto. Falei, então, tá bom, tá combinado, vou fazer esse concurso. Em 2006, eu estudei, eu estudei quatro meses, logicamente, que não foram quatro meses para acumular todo aquele conhecimento, eu trouxe um conhecimento e aí eu agreguei outras duas disciplinas ou três, basicamente, que foram segurança e saúde no trabalho, direito do trabalho, acho que economia do trabalho e sociologia do trabalho, salvo melhor juízo, foram essas. Então, nesses três, quatro meses, eu me dediquei muito a essas disciplinas, né, eu me dediquei muito a essas disciplinas, até que veio a prova, essa prova ocorreu em junho de 2000, se eu não estou querendo, junho de 2006, e eu consegui, então, ser aprovado nesse concurso, né, e eu me lembro que o resultado saiu quando a minha filha mais velha, a Heloísa, que hoje tem 17 anos, ela tinha acabado de nascer, né, então, ela tinha seis dias de vida quando Deus me presenteou também com a aprovação no concurso público. Então, foram dois presentes que eu ganhei de Deus em 2006. A realização de um desejo do meu coração, que era ser aprovado num concurso público, e a realização do desejo de ser pai, né, então, eu me tornei pai em 2006, e seis dias depois de me tornar pai, eu recebi o resultado da aprovação no concurso de auditor fiscal do trabalho. Então, assim, essa trajetória toda, a gente cansa muito, né, porque quando você se dedica bastante, você se cansa, mas o resultado é muito bom. A minha vida mudou muito depois que eu fui aprovado nesse concurso. Eu, que tinha muitas limitações em termos de acesso às coisas, quando eu ingressei nesse concurso público, nesse cargo, melhor dizendo, as coisas, hoje, eu tenho, eu consigo, eu tenho acesso muito mais fácil a um nível de conforto que eu não tinha, né, então, o concurso público, ele, o serviço público, ele te dá essas, essa, essa oportunidade, né, de sair de uma condição, muitas vezes, de pouco conforto, ou quase nenhum conforto, para uma condição relativamente confortável. então, eu estou contando para você e compartilhando com os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, enfim, um pouco dessa jornada, que certamente é a história de muitos que estão nos assistindo nesse momento, não é melhor do que a história de ninguém, é só a minha história, não é? É só a minha história, há tantas outras histórias que poderiam estar sendo compartilhadas, você me convidou para compartilhar a minha história, eu estou trazendo aqui, né, um pouco dessa jornada, né? Sim. Professor, o que faz um auditor fiscal do trabalho? A gente sabe que o concurso está autorizado, é um concurso raro, tem sido muito aguardado, tem 10 anos da última prova, então, praticamente, uma geração de concurseiros, nunca viu esse concurso acontecer, o que faz um auditor fiscal do trabalho? Como saber se você tem uma certa aptidão a seguir por essa carreira, e talvez até alguns conselhos para quem percebe que há esse interesse, não só por ser uma carreira atrativa, que paga muito bem, que terá muitas vagas, mas pelo que faz, pelo que representa para o país, para a sociedade. Bom, o auditor fiscal do trabalho, ele desenvolve uma, a sua atividade é uma atividade extremamente relevante para a sociedade como um todo. Eu costumo dizer o seguinte, o artigo 2º da Constituição Federal traz os fundamentos da República. Um dos fundamentos da República é a livre iniciativa, é empreender. Ocorre que há outros fundamentos da República, como, por exemplo, o valor social do trabalho. a dignidade da pessoa humana. Então, não é possível eu empreender e, portanto, usufruir deste fundamento que é a livre iniciativa e me esquecer dos outros fundamentos, que são o valor social do trabalho e a dignidade da pessoa humana. Então, eu posso empreender? Posso, mas eu tenho que oferecer para os meus trabalhadores uma condição adequada de trabalho. E essa condição adequada de trabalho é alcançada quando a legislação do trabalho é minimamente observada. Então, por exemplo, quando o empregador registra o seu empregado, recolhe o fundo de garantia, paga a contribuição para o INSS, oferece para esse trabalhador uma condição adequada do ponto de vista da segurança do trabalho, ou seja, não expõe esse trabalhador a uma condição de risco excessiva. Então, o que faz o auditor fiscal do trabalho? Considerando esse cenário que eu coloquei, o auditor fiscal do trabalho é o representante do Estado para levar equilíbrio para essa relação de trabalho, essa relação entre o capital e o trabalho. Então, o que nós fazemos é ir às empresas para verificar se as empresas estão, empresas, empregadores e trabalhadores, estão cumprindo este arcabouço legal. Se o trabalhador está registrado, se a empresa paga para ele o seu salário até o quinto dia útil do mês subsequente, se o trabalhador goza do seu período de férias, do seu descanso semanal, se o trabalhador recebe os equipamentos de proteção de forma adequada, se o trabalhador é submetido a uma avaliação médica. Então, o que o auditor faz, basicamente, é levar, eu costumo usar essa expressão, é levar um equilíbrio para a relação capital-trabalho, de forma, vamos dizer assim, de forma, inclusive, equilibrada. O auditor fiscal não está ali para fazer a defesa de um ou de outro, ele está ali para fazer com que ambos cumpram a legislação. E destaca, vale ressaltar, Gabriel, algumas atividades do auditor fiscal, como, por exemplo, o combate ao trabalho análogo à escravidão. Dá muito na mídia quando a auditoria fiscal do trabalho resgata trabalhadores de uma situação de condição análoga à escravidão. Como o outro, também chama atenção quando o auditor fiscal resgata crianças do trabalho infantil. embora eu tenha iniciado a minha jornada muito jovem, eram outros tempos. Mas a minha esposa, inclusive, me permita dizer isso aqui, a minha esposa diz, Flávio, uma das consequências de você ter iniciado um trabalho muito novo é a sua enorme preocupação. e ela diz que essa enorme preocupação que eu tenho com o meu trabalho, com a minha atividade, é consequência de eu ter iniciado a minha jornada muito cedo. E isso pode trazer consequências para a minha saúde mental. Então, hoje, a legislação não permite você trabalhar. Hoje, não. Há tempos, ela já não permite você, uma criança, trabalhar. Então, é papel da auditoria fiscal do trabalho não permitir que crianças sejam exploradas no trabalho ou mesmo que sejam utilizadas no trabalho. É papel do auditor fiscal fiscalizar as empresas, desde pequenas empresas a grandes organizações. E eu costumo também dizer, Gabriel, que a auditoria fiscal do trabalho há espaço para todo tipo de formação, todo tipo de profissional. Se você tem formação em música, em engenharia, em direito, em administração, se você é pedagogo, se você é psicólogo, porque a auditoria fiscal do trabalho alcança o mundo do trabalho. Então, se você é psicólogo ou médico e está nos assistindo nesse momento e deseja se tornar auditor fiscal do trabalho, você, quando ingressar na carreira, vai utilizar os conhecimentos que você vai adquirir na carreira com o conhecimento que você vai trazer para dentro da carreira, no exemplo que eu estou dando, de psicólogo ou de médico, não haverá profissionais melhores para fiscalizar a área de saúde do que um médico ou uma enfermeira ou um psicólogo, um engenheiro agrônomo para fiscalizar a área rural. E tem esse direcionamento lá dentro, de pegar os conhecimentos que vieram, vamos dizer assim, carregados pelos novos servidores e direcioná-los para o que tem mais conexão com o que eles conhecem. Perfeitamente, perfeitamente. Eu, por exemplo, tenho colegas que têm formação em música e, quando eu fiscalizava em Salvador, qual é a indústria maior de Salvador? A indústria do entretenimento. Há alguém mais capacitado para fiscalizar um ambiente de entretenimento de música do que um músico? Sou eu, engenheiro? Não, é melhor o músico. Se eu estiver acompanhado de um músico, ele sabe, vamos dizer, os bastidores daquele negócio. Ele conhece melhor do que ninguém os bastidores daquele negócio. Como funciona na relação de trabalho entre o contratante e o contratado? Se aquela relação de trabalho é uma relação de emprego ou se aquela relação de trabalho é uma relação autônoma. Então, aqui na Auditoria Fiscal do Trabalho há espaço para todos, porque a Auditoria Fiscal do Trabalho é o próprio mundo do trabalho. Professor, qual conselho final você daria para quem está nos acompanhando hoje? Possivelmente vai fazer esse concurso ou possivelmente está desmotivada ali com esse mundo dos concursos? Como você ficou ali no momento que foi a primeira vez que você quase desistiu de alguma coisa que você começou a fazer? Temos pessoas possivelmente que estão nessa situação quase pensando em desistir. Qual conselho você daria para essa pessoa, para esse seguidor seguir em frente, ser imparável como você foi e é na sua trajetória? Gabriel, é possível que o que eu vou dizer ela já ouviu. Mas ela precisa acreditar que de fato isso faz sentido. Isso não é só uma fala, não são apenas palavras ditas ao vento, elas fazem sentido. Então, eu digo para você que está me assistindo nesse momento, ou que já iniciou na jornada e está lutando para conquistar o seu espaço, ou que vai iniciar, ou que eventualmente até já está um pouco cansado as palavras são para dizer para você o seguinte, você tem que prosseguir nessa jornada, porque eu não tinha, eu não tinha, eu não tinha, eu não tinha, eu tinha dúvida quando eu ia conseguir. E eu tinha uma única certeza, que eu iria conseguir. Então, eu tinha uma dúvida, eu tinha uma certeza. a dúvida era quando, a certeza era, isso vai ocorrer. E aí, me permita, Gabriel, porque eu me lembro agora de uma situação muito parecida que a minha esposa viveu conosco. Olha, em 2012, já morando em Salvador, e já com duas filhas pequenas, a minha esposa, que ela era militar, trabalhava como oficial, ela é advogada, mas faz um concurso profissional do Exército, em 2012, já com duas filhas pequenas, uma de quatro e outra de cinco para seis. Minha esposa virou para mim e disse, Flávio, eu gostaria de voltar a estudar para concurso público, porque o meu sonho, e ela disse, você sabe que é o meu sonho, é me tornar juíza. Eu disse, mas dinamêndo, seja uma mulher de 38 anos de idade, quase 40, melhor dizendo, 39 anos de idade, duas filhas pequenas, como é que você vai agora largar o seu trabalho, que é um cargo bom, bem remunerado, só para estudar, sem a certeza e tal. Ela disse, Flávio, eu estou lutando comigo mesmo para dizer isso para você, há algum tempo, mas se você disser sim, amanhã eu peço licença sem remuneração de dois anos no Exército e vou iniciar os meus estudos. Eu disse, olha, nesse instante, eu me lembro de 2004, isso era 2012, eu me lembro de 2004, quando você me fez o convite para deixar de trabalhar só para estudar e você sustentava o nosso lar. E eu não posso negar a você esta oportunidade porque eu acredito em você. Eu disse, então, está combinado, você pede remuneração, melhor dizendo, você pede licença sem remuneração, vai estudar aos dois anos, eu vou sustentar a nossa casa. Nessa época, eu já era auditor fiscal, então a gente já tinha um certo conforto e eu já era professor, então eu tinha, eu disse, você vai estudar e você vai cuidar das crianças e eu vou buscar renda para dentro da nossa casa. Combinado? Combinado. E assim nós fizemos. No dia seguinte, ela foi lá, pediu licença sem remuneração por dois anos e começou a estudar. Ao longo desses dois anos, Gabriel, ela não foi aprovada no concurso e ao final dos dois anos ela me disse, Flávio, eu preciso retornar para o exército, só que eu não quero retornar porque eu estou mais próxima da aprovação do que há dois anos atrás. E eu disse, o que é que você quer dizer com isso? Ela disse, eu quero pedir exoneração. Eu disse, imagina, você daqui a um ano vai ser promovida major, um salário muito bom, ela disse, eu só preciso que você diga sim. Se você disser sim, eu vou pedir exoneração amanhã do exército brasileiro. Eu disse, então, você pode pedir. Você vai lá e pede exoneração. Ela foi lá, Gabriel, e pediu exoneração do cargo. Ela foi tida como louca, como uma menina, uma mulher que não estava muito bem. As pessoas lá do exército disseram, não, veja bem, você não pode fazer isso. É uma loucura, você vai sair, você vai sair desse cargo, vai ficar desempregada. Ela disse, eu sei onde eu quero chegar e eu gostaria que o senhor me exonerasse. E assim foi feito. Ela pediu exoneração. Para resumir a história, Gabriel, em 2017, depois de muito esforço, muita dedicação, muito estudo, muito cuidado com as nossas filhas, a minha esposa foi aprovada no concurso da magistratura federal do Tribunal Regional Federal da Terceira Região e hoje a minha esposa é juíza federal em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Juíza federal titular, ela já conseguiu titularizar e hoje é responsável pelo Juizado Especial Federal em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Então, veja, eu gosto de contar essa história porque nós começamos a namorar, Gabriel, nós éramos jovens, ela trabalhava, eu trabalhava de contínuo, de office boy, lá naquela loja que eu contei para vocês no início da nossa entrevista, eu trabalhava de office boy e ela trabalhava de balconista no açougue. Depois ela conseguiu ser aprovada e foi trabalhar de vendedora no boticário e a gente ia estudar no mesmo colégio à noite e a gente ia a pé para economizar o vale-transporte, para que no final de semana eu e ela, ela que morava num pensionato, num quartinho lá numa casa que a mãe dela, o pai dela é vaqueiro, o pai dela é vaqueiro, a mãe dona de casa, ela nasceu na roça de parteira, estudou a vida inteira numa escola pública. Então, veja, a gente ia para o colégio e voltava andando para economizar o vale-transporte para comer a pizza no final de semana. Dois adolescentes iniciando a sua jornada de namorado, de namorado. Então, hoje, aos 50 anos de idade, nós temos, eu fiz agora 50 anos de idade e ela também fez 50 anos de idade, não sei se podia estar dizendo a idade dela aqui, mas enfim, já está dito. Nós temos hoje duas filhas há 17 anos e a Ana Flávia aqui tem 15 anos. Temos uma condição muito confortável, muito confortável. Hoje, a gente não precisa economizar o vale-transporte para comer pizza mais, porque essa jornada de muita dedicação e muito compromisso um com o outro. Nós sempre desejamos o bem um do outro, sempre nos dedicamos um ao outro, não só como, vamos dizer, homem e mulher, mas como, vamos dizer assim, parceiro nessa jornada. Então, nós crescemos juntos, profissionalmente. Então, fiz questão de compartilhar com você, Gabriel, essa história para dizer, olha, lá atrás, a minha esposa me deu uma oportunidade e depois eu me lembrei dessa oportunidade que ela me ofereceu e eu não podia negar a ela a oportunidade. Hoje, eu sou auditor fiscal no trabalho e ela é juíza federal, juíza federal do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Bom, que história, hein? História do casal, que história do casal, história conjunta, como a sua esposa colocou, uma história, as aprovações são conjuntas, projeto de família. Professor, parabéns pela história, parabéns pela jornada, obrigado aqui pela parceria, por compartilhar também sua sabedoria aqui conosco hoje. foi um prazer conhecer um pouco melhor essa linda trajetória que você tem. Gabriel, eu agradeço a oportunidade, você é uma referência para todos nós, é para mim uma enorme alegria compartilhar com você e com os nossos, com as pessoas que nos assistem um pouco da nossa jornada, como disse, ela não é melhor do que a jornada de outras pessoas, ela só é a minha jornada que você me convidou para compartilhar. E quem sabe essa história toda pode contribuir com a jornada de outras pessoas. Você que eventualmente tem uma história muito parecida com a nossa e ainda não conseguiu lograr êxito ou realizar o desejo do seu coração, continue firme, porque a gente tem uma dúvida e uma certeza. A dúvida é quando essa certeza se materializará. e ela certamente vai ser realizada na vida de todos vocês que estão nos assistindo. Muito obrigado, Gabriel. Estamos sempre à sua disposição. É um prazer estar no GRAM com todos vocês. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal. Mais uma vez, peço-lhe que assine o nosso canal, ative as notificações, clique aí no sininho para você receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui toda semana, indo aí para quase cinco anos de entrevistas semanais. Deixe também seu comentário, deixe aqui um registro do que você achou dessa nossa conversa de hoje. Até a próxima, fiquem com Deus, tchau, tchau, tchau.